Não foi fácil chegar até aqui Várias vezes eu pensei em desistir Em momentos quis te questionar Era grande o desespero Confesso eu quis parar Entendi que a tua vontade voa para mim Que o processo é necessário e tudo tem um fim Que deserto é escola pra forjar caráter de adorador Hoje sei que nada é por acaso Tudo tem uma razão E que pra cada prova Deus tem solução O segredo da vitória está na sua adoração Então vou adorar Não vou questionar Não tá sendo fácil Mas é adorando Que recebo forças pra continuar Então vou adorar Eu vou me derramar Rasgo meu coração Em adoração Enquanto eu adoro Meu Deus entra em ação Entendi que a tua vontade voa para mim Que o processo é necessário que o processo é necessário e tudo tem um fim Que deserto é escola pra forjar caráter de adorador Hoje sei que nada é por acaso Tudo tem uma razão Tudo tem uma razão E que pra cada prova Deus tem solução O segredo da vitória está na sua adoração Então vou adorar Então vou adorar Não vou questionar Não tá sendo fácil Mas é adorando Que recebo forças pra continuar Então vou adorar Eu vou me derramar Rasgo meu coração Em adoração Enquanto eu adoro Meu Deus entra em ação Então vou adorar Não vou questionar Não tá sendo fácil Mas é adorando Que recebo forças pra continuar Então vou adorar Eu vou me derramar Rasgo meu coração Em adoração Enquanto eu adoro Meu Deus entra em ação Meu Deus entra em ação Meu Deus entra em ação Amém Eu vou me derramar Eu vou me derramar